Por que ser nerd, você pode ser nerd com um pequeno 3zinho do lado? Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. E hoje estamos em mais um unboxing da Nerd ao Cubo. Então, galera, nesse unboxing aqui eu vou tentar fazer um pouquinho mais naquele formato que vocês me pediram, onde a gente vai fazendo tudo ao vivo, ao invés de eu fazer depois de eu abrir a caixa. É que eu normalmente gosto de fazer depois, pra, sei lá, ver se eu consigo trazer algo diferente no final. Mas vamos fazer tudo naquele espírito quase que de uma live e vamos ver o que vai acontecer, né? Então eu estou com uma câmera de qualidade melhor aqui, né, pra gravar isso aqui de uma forma mais correta. E a webcamzinha aqui, pra gente bater aquele papo, pra você conseguir ver a minha cara, né? Então eu vou usar aqui a faca do destino e vou cortar... Você viu que eu passei a primeira vez e não cortou nada? Não. Não. Galera, eu não sei se eu conto pra vocês, mas eu não faço a menor ideia do que vai vir pra mim. Não. Não, 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 não. Será que é só sobre isso? Porque se for só sobre isso eu vou pirar, galera. Puta que eu pari, eu não acredito. Eu até falei um palavrão. Nossa! Caraca! Caraca, gente. Gente, eu não sei o quanto vocês gostam disso, Mas putz grila, eu adoro o Doctor Who, gente. Nossa! Eu não tô acreditando no tema. Você aqui é muito nerd. Putz grila, gente. Pra quem não conhece o Doctor Who, é uma série sobre algo que não dá pra descrever em uma frase. É sobre o Doctor, né, que ele tem a sua TARDIS, que é basicamente uma máquina do tempo e é também uma nave espacial. Na verdade é o sistema de camuflagem dela que travou na forma de uma caixinha, né, uma caixa de telefone de polícia antiga, né, de Londres. Mas o dono gostou e decidiu nunca arrumar, né, então... Caraca, a caixa de Doctor Who, eu não tô acreditando. Caraca! Vocês não sabem, a minha mãe adorava muito isso, né. Eu tenho várias coisinhas aqui, a parte de dentro da TARDIS. Caraca, que legal! Minha mãe adorava a Doctor Who, a gente assistiu muito junto. Então, é um negócio que eu tenho muito próximo do meu coração. Então, putz, a minha mãe adorava isso aqui tudo. Então, a gente tem aqui o nosso spoiler ao cubo, né, sobre futuro. Ah, e Doctor Who, que é o tema, né, o que esperar da décima temporada. Eu acho que eu não vi o final da nona, mas eu tô louco pra ver o que eu vou... Nossa, que legal! Livre, mano. Meu Deus, isso daqui é o que vem aqui dentro? Vai ter um negócio do Terminador do Futuro? Caraca, que legal! Então, aqui a gente tem uma coisa. Eu não sei o que é isso. Vamos ver o que que é isso. O bom desse livro aqui, né, do nosso spoiler ao cubo. Copo Slum. Slum é a bebida pra aproveitar os bons momentos dos seus melhores amigos. Na próxima menina, não esqueça de levar seu copo. É um copinho. Porra, que maneiro. É uma referência a alguma coisa que eu não sei o que é, infelizmente. Aqui tem a camiseta. É sempre bom ver que tem uma camiseta, né. A camiseta é a parte que eu gosto muito dos unboxings da Nerd ao Cubo. Porque eu não compro muita roupa. Então, tá sendo uma salvação. Porque todas cabem em mim e todas elas vêm num tema legal. Meu cachorro acabou de entrar no par. Man, não pega isso. Wake up, Neo. The Matrix has you. Follow the white rabbit. Knock, knock, Neo. Cara, que legal a frase, né. A primeira troca de conversas entre o Morpheu e o Neo no computador dele. Bem no começo do primeiro filme. Muito maneiro. Um tema super nerd. Pra quem gosta de Matrix. Eu gosto pra caramba. Foi um filme baita importante pra mim também. Eu acho que na câmera não tá dando pra ler muito bem. Mas, pessoalmente, tá dando pra ver bem legal. Muito maneiro. Porra, eu gostei pra caramba. Poxa, essa caixa aqui tá boa, gente, hein. Tô curtindo pra caramba. Aqui tem uns adesivos de Doctor Who. Muito legal. E aqui tem um negocinho de porta. Olha só que maneiro. The bigger, it's bigger on the inside, né. Poste sua foto utilizando as hashtags Nerd ao Cubo, Doctor Who no Sci-Fi. As melhores aparecem na Spoiler ao Cubo no mês seguinte. Olha que interessante, gente. Essa ideia do Sci-Fi vai começar, então, a exibir o Doctor Who dia 16 de abril às 20 horas. Porra, que maneiro. Um imã exterminador. Deixa eu ver. Olha que maneiro. É no material emborrachadinho. E tem aqui a nossa cabeça do... Isso aqui é o T-800? T-1000? Não, é o T-800, né, que é o nome dele. Poxa, que maneiro. Eu adoro esses imãs. Muito legal. Então, o imãzinho do T-800. Muito legal. T-1000 é o que vira líquido, né. Aqui tem mais um bóton. Ah, o bóton da Iva. Da nossa querida Iva. Lá de Wally. Eu gosto bastante de Wally também. É um filme que eu assisti várias e várias vezes. E nós também temos um livro. Eu acho que é um livro. Caraca, é um livro mesmo. Poxa, é um livro do Exterminador do Futuro. Porque a cara é o esqueletão. É o esqueleto do Exterminador do Futuro. Então, vamos abrir aqui com o máximo de cuidado possível. Para não rasgar a mão nem o bem envolvido, né. Ninguém quer morrer no unboxing. Unboxing imortal. Poxa, que maneiro. Olha só. Que capa louca. Nossa. Qual será que é a editora? James Cameron, Bill Wisher e Random Freak. The Terminator. Hoje, Exterminador do Futuro. Que legal, mantiveram o título, né. Aqui atrás está escrito Dark Side. Eu não sei se essa é a editora. Mas, poxa, que trabalho gráfico maneiro, hein. A visão do... A visão do Exterminador. Aqui tem um crâniozinho. Caramba, que maneiro isso. Poxa, muito legal. Escrito por Randall Freak. Eu não sei sobre o que se trata esse livro. Talvez seja o script do primeiro filme adaptado ao romanceado, né. Talvez seja. Eu não sei do que se trata essa história. Mas, poxa, é uma história de Terminator do Futuro. Num formatão tão bonito desse. Eu com certeza vou ler esse negócio. Poxa, que maneiro, gente. Eu ainda fico muito surpreso com a quantidade de coisa que eles conseguem colocar pelo preço aqui nesse negócio. Mano, isso aqui, ao contrário, vira uma tardes. Porque se virar vai ser muito bom. Vamos ver aqui o que fala no nosso spoiler no cubo. Vamos ver. 10 curiosidades sobre Terminator do Futuro. Arnold Schwarzenegger tem somente 17 sentenças durante o filme todo. O cara quase não fala, né. E mesmo assim teve uma baita de uma repercussão, né. Então, eu não sei se a tardes vira ao contrário, vira uma outra caixa. Mas assim ela é muito maneira. Dá pra fazer, sabe aqueles ambientes onde você pode colocar as coisas dentro? Eu vou guardar todas as coisinhas da minha mãe que eu tenho dela. Aqui ela tinha um monte de brinquedinhos, né. Eu vou mostrar pra vocês. Uns brinquedinhos de Daleks, do K-9. De uma mini tardes também. Vou mostrar pra vocês. Então, nerds. Esses daqui são os itens, né. Que a minha mãe tinha comprado aí. E acabou ficando comigo, né. Tem aqui uma mini tardezinha. Que acende uma pequena... Um pequeno LED aqui, né. Que já tá começando a falhar. Aqui também tem Ondalek. Que é a criatura mais horrível de todo o universo. Ele é... Mas ele é que nem batata frita. Crocante por fora e macio por dentro. Isso, se você conhece, você vai entender. E aqui tem os seus ovos, né. Não são ovos, mas... O Roy achou uma vez. E aqui tem o K-9. Esse K-9 falava. Eu acho. Affirmative, mostra. Ele fala mesmo. O K-9 também, ele fazia parte daquela outra série. Que tinha aquela outra atriz muito legal. Que era meio que um spin-off de Doctor Who. Mas eu assisti muito pouco. A minha mãe assistiu bastante. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Eu adorei muito mesmo o conteúdo dessa caixa. E eu acho que ainda dá tempo de você pegar essa caixa daqui. Então eu vou deixar o link na descrição. Pra você conseguir assinar a sua Nerd ao Cubo. E, gente. Puts. Muitos itens muito legais. Eu gostei bastante. Tô muito feliz com essa caixa. Foi a caixa mais legal pra mim. Foi a melhor até agora. E fica aí, né. O recado de que Doctor Who estará no Sci-Fi. A partir do dia 16 de abril. Às 20 horas. Eu estou lendo ali na caixa. O que é muito legal. Pra quem aí tem acesso ao canal. Vale a pena. Fica de olho. Não perde. Porque Doctor Who é muito bom. E eu tô louco pra saber o que vai acontecer na décima temporada. Preciso ver o final da nona. Acho que teve o hiato. E eu acabei não pegando depois. Então. Vocês gostam de Doctor Who, né. Se alguém gosta de Doctor Who aí embaixo. Põe no comentário. Talvez a gente use isso como tema. Para um futuro vídeo. Ou um futuro speed art. Sei lá. Alguma coisa assim. Com Doctor Who. Algo que minha mãe sempre pediu pra eu fazer. Eu nunca fiz. Então é isso aí, galera. A gente se vê. No próximo. Valeu e falou. E adivinha só, gente. Dá mesmo pra transformar a caixa. Dá pra virá-la ao contrário. Fazer ela do avesso. E ela vira uma gigantesca caixa tardes. Que você pode abrir. Eu acho que esse não é o lado. Esse é o lado certo, sim. Dá pra você abrir. E guardar as suas coisas aqui. Nesta caixa que tem o exterior da tardes agora. É só montá-la do avesso. Você desmonta e monta de novo. Só que pro outro lado. Eu não achei que ia funcionar. Mas eles não iam fazer toda uma impressão de tardes por dentro da caixa à toa, né? Isso aqui ficou muito bom. Agora eu tenho também onde colocar as coisinhas da minha mãe. Eu vou deixar por volta. Bem pertinho da caixa. Como se fosse um background. Eu vou fazer um mini templozinho. Eu vou arrumar um lugar ali. Os mais velhos não tem isso, né? Seu avô, por algum lugar em casa, tem alguma casinha de oração, né? Eu vou fazer algo parecido. A casa da ficção científica. Eu vou fazer algo parecido. Eu vou fazer algo parecido.